Olha essa história agora, é uma história impressionante. A Dona Maria de Lourdes caiu e cortou a mão. Ela foi ao pronto-socorro, recebeu pontos, falou, olha, abri, vamos fechar. Recebeu uns pontinhos na mão. Só que ela voltou pra casa, a Dona Maria volta pra casa e tá sentindo dor. Isso não é normal, vai passando o tempo, vai cicatrizando. A dor tem que sumir, ela sente dor. Dona Maria não sabe mais o que fazer. Dois meses se passaram, oito semanas se passaram. Dona Maria, que é esta moça aqui, resolve procurar um outro médico. Falou, não é possível que não passe essa dor. Aposentada, foi a um terceiro médico e descobriu que havia alguma coisa dentro do machucado dela. Dentro do ferimento dela. Você não vai acreditar o que tinha dentro da mão da Dona Maria. Balança a reportagem. Dona Maria de Lourdes, de 70 anos, se recupera de uma cirurgia para retirada de uma moeda. O objeto, que estava alojado em uma das mãos, só foi retirado dois meses depois dela sofrer um acidente. O procedimento foi feito nesta unidade de saúde de Guaraci. Sentia muita dor na minha mão, né? E eu faço salgado, aí eu não podia fazer salgado mais. Foi por meio deste raio-x que um médico descobriu a causa das dores. A moeda de um real. O metal passou despercebido pelos profissionais que atenderam a aposentada, depois que ela caiu na rua e machucou a mão. Foi a enfermeira, a Rose, falou para mim, Dona Maria, quando a senhora caiu só tinha alguma coisa na mão? Eu falei, eu tinha 26 reais na mão. Mas quando eu cheguei lá da Santa Casa, porque eu fui procurar o dinheiro lá, não achei. Mas nem lembrei da moeda. Ela falou, então, a hora que a senhora caiu, a moeda entrou na mão da senhora. A idosa acredita que houve uma sequência de erros. Primeiro, da médica da Santa Casa, que atendeu no dia do acidente. E que outros profissionais também falharam ao deixar de identificar o problema nos postos de saúde. Ela fez um boletim de ocorrência contra o hospital. A amiga de Maria de Lourdes concorda com a aposentada. Eu acho que houve um erro médico, né? Porque era limpado do jeito que ela limpou lá, que eu vi. Ela mexendo lá e ela gritando de dor. Ela não vê que tinha algum objeto lá dentro, né? A diretora de saúde de Guaraci nega erro médico. Ela classifica o caso como uma fatalidade. A médica, ela é competente, ela é experiente e ela explorou o local, fez a sepsia e fez a sutura. Não tinha nenhuma indicação de raio-x porque não tinha nenhuma situação de fratura ou de luxação que, no caso, seria indicado um raio-x. Para corte, geralmente, essa conduta não é realizada, né? A diretora de saúde saiu em defesa da médica porque falou Nossa, ela fez um trabalho maravilhoso. A moeda apareceu ali porque deve ter sido um investimento, alguma sobra, né? Ou a mulher deve estar nascendo moeda dentro dela. Não é possível porque se a médica fez tudo que ela tinha que fazer... Se fez sutura, quer ver? Mostra aqui, ó. Olha o tamanho da moeda, mostra aqui, ó. Mostra aqui, foi aqui, né? Foi aqui. Aqui. Olha aí, olha aqui. Como é que você enfia uma moeda dessa? E ainda sutura, sutura o que que é? Dá ponto, vai dar o ponto aqui, ó. Deu ponto, você dá um ponto aqui e não vê a moeda? O que que é isso? Eu acho que essa médica, ou ela não estava enxergando direito, ou então não foi a médica que fez. Alguém que fez que não tinha habilidade. Você sabe o que que é isso? Gente humilde que chega num lugar público pra receber atendimento. Ramo, vem. Vai logo. Vai. Abriu. Deixa eu fechar. Fechou. Tinha uma moeda lá dentro. Um absurdo. Essa senhora aí, se ela procurar os direitos dela... Então, se ela não foi procurar, pode, porque não tem condições, procure a OAB da sua cidade... Defensoria Pública. É, da sua cidade que, olha, dá um processo, dá um din-din, viu, senhor? É. Olha, se você depende de saúde pública, você está em maus lençóis. Se você depende de convênio médico, vem pra cá, por favor, vem pra cá. Se você depende de convênio médico, você está em maus lençóis. Eu liguei outro dia pra marcar uma consulta. Olha, senhor Reinaldo, consulta no convênio. Eu tenho aqui 23 de fevereiro de 2017. Falei, 23 de fevereiro? Mas nós estamos em 2016. Eu falei, eu queria ir no particular. No particular, acabou de abrir uma vaga aqui, o encaixe tem hoje às 16 horas. O senhor pode? Ah, dá licença, né, amigo? Dá licença. No particular, você pode ir no dia que você quiser. No convênio pra 2017. 2017, se for no público, então, 2034 e olha lá, e torce pra moeda não incomodar. Fica quieta. É assim.